Quem está ligado aos nossos rivais querem-nos desvalorizar, querem-nos dizer, querem dizer que somos ajudados, somos melhores porque nos ajudam, não, somos melhores porque chegamos melhor, porque temos melhor qualidade, porque somos uma equipa muito mais forte, até hoje, estou a falar, até hoje, daqui para a frente não sei, falar até hoje. E portanto, isso é desculpas dos provedores, sabe o que é provedores? Isso é desculpas dos provedores. Então, é o que é feito, é melhor para o nosso grupo. Isto é tudo isso que não adoram os mentores, são os mentores que não adoram. O que é? O que é? É o que é? É isso aí. Então, mais com a ideia, nós vamos ver que todos os que não conseguem os posicionar a pesquisarem, eles tentam fazer uma pesquisa de pesquisar a pesquisar. Então, eles começam a ouvir o que eles acharam, deixaram os seus pensamentos, deixaram os seus pensamentos. Tudo isso é, de agora, até o momento. Até o momento. Tudo isso fazemos por exemplo, uma coisa muito, mas o que é até o momento. Até agora. Nós não estamos falando sobre isso. Mas o nome do presidente do Estado é a ordem dos movimentos. Vocês vão tentar fazer o que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Até a próxima.